Oi gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje Se você tem medo de coisas mal assombradas Já nem assiste esse vídeo Roda a vinheta, por favor Mano, eu tô embrulhada nessa coberta porque eu tô com frio de medo Sabe quando você tá com frio de medo? E também eu tô com medo que caia alguma coisa em mim Tipo uma aranha, tipo uma teia de aranha Tipo um fantasma, toca na minha cabeça Ou tipo só se vê fazer trança no meu cabelo Porque hoje não foi um dia normal Sério, eu vou contar tudo pra vocês Nós visitamos o McDonald's mais assombrado do mundo Hoje, sem saber Na verdade nós somos convidados a visitar esse McDonald's Sem saber A gente saiu pra fazer compras Hoje é domingo E agora são 11 horas da noite Deixa eu ver o horário, peraí 10h40 da noite Acabei de chegar em casa A gente foi fazer umas compras no mercado Comprar umas coisas que você precisa pra casa Comprar higiênico, desinfetante, essas coisas aí de casa aí, né Num supermercado E nesse supermercado tem um McDonald's na rua de trás Assim, que a gente nunca tinha visto Tipo, a gente nunca tinha reparado E a gente tava com muita fome Aí o Marcelo falou E aí, o que nós vamos comer Eu falei, ah, bora nesse Mac aí, né Porque tava ali do lado, né E aí fomos no Mac e tal Do lado de fora, gente Aconteceu uma coisa muito estranha Sério Ó, eu tô arrepiada Sério Ah, eu não consigo falar disso, gente Ah, eu não consigo Ah, eu tenho que criar coragem Peraí Deixa eu arrumar A minha burca de árabe Primeiro eu gostaria de saber se tá focando Aí, agora sim Eu só não quero que ninguém mexa no meu cabelo Ou que eu só se veia fazer trança no meu cabelo Ao sair do carro Atrás de um arbusto Tinha um homem Bem atrás de um arbusto É mesmo, é? E eu saí do carro Eu olhei assim Eu falei, nossa, tem um homem ali Aí o Marcelo falou, ali aonde? Eu falei, ali Atrás do arbusto E gente, não tinha ninguém Atrás do arbusto Era uma pessoa Fantasma E não, eu não uso drogas É maconha, 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 maconha E não, eu não estou sob o efeito de psicotrópicos E tinha um senhor Aí a gente atravessou o estacionamento E a hora que a gente entrou dentro do McDonald's, sério Só tinha nós dois E uma pessoa trabalhando como funcionária do McDonald's Essa pessoa, ela estava parecendo uma pessoa morta A gente entrou no McDonald's Ela estava no caixa, assim, olhando pra baixo Aí eu falei Hi Tipo Oi E ela olhou pra mim, assim Aí eu falei o meu pedido Aí ela falou Thank you Deu os dois copos na mão do Marcelo E aí a hora que eu virei Gente, eu não tinha reparado A hora que eu virei, gente Era um lugar Que não tem nada a ver com o McDonald's Você imagina o McDonald's? Você imagina um lugar colorido Com luz acesa Gente, uma lareira Tinha uma lareira dentro do McDonald's Tinha uma fonte de anjinho Cheia de teia de aranha Tinha uma fonte Por favor, alguém me explica Por que que tinha uma fonte com um anjo Todo escroto Dentro do McDonald's Por favor, alguém me explica Além de tudo isso Como se não bastasse isso Tinha um aquário Todo cheio de peixe E todo escuro, gente E um aquário enorme no meio do McDonald's A cadeira que eu sentei Ela era uma cadeira de pelo menos 80 anos A mesa tinha um pé Assim como se fosse um pé De mesa antiga Tudo dentro do McDonald's Era antiga A gente tinha cortina de veludo Tinha teia de aranha Nas cortinas de veludo Todas as janelas do McDonald's Inteiro estavam limpas Menos uma Tinha uma janela Que estava fosca Essa janela fosca Dava exatamente de frente Pro lugar onde eu vi o senhor Vagando A mulher veio na nossa mesa Trazer o pedido Ela não deixou a gente buscar no balcão Ela falou Sentem-se E ela veio na nossa mesa Trazer o pedido E eu e o Marcelo assim Socorro Me deu vontade no banheiro Eu não fui Ai, se alguém mexer no meu cabelo aqui Me deu vontade no banheiro Eu não fui Me deu vontade Me deu vontade de levantar Pra pegar mais ketchup Eu não fui A cortina Ai, e sabe o que é pior? Só tinha eu, Marcelo e a mulher Do caixa no McDonald's Só que a portinha Ficava fazendo um barulho, gente Tinha um barulho de portinha Que fazia Da onde estava vindo esse barulho, gente? Por favor Alguém foi pesquisar sobre o local Descobri que é um hotel Era um hotel lá E eles compraram o prédio Pra fazer um McDonald's Mano Eles mantiveram Tudo do hotel lá dentro Só que não restauraram Tá tudo do jeito que era Desde mil oitocentos e oitenta e nove Desde mil oitocentos e oitenta e nove É o mesmo lugar Por isso que estava daquele jeito Não, e detalhe Lareira na Flórida Gente, era muito assustador, sério E aí, tipo O fantasma lá fora e tal E o Marcelo estava muito assustado E eu estava, tipo Só quero comer meu lanche Embora daqui Eu só quero comer meu lanche Embora daqui, tipo Eu lanjei sanduíche Batata frita É, eu lanchei também refri Eu bebi o refrigerante Vou ter ketchup, mostarda Por favor, eu quero ir embora daqui O mais rápido possível Aí a gente saiu do McDonald's Gente, não tinha ninguém na rua Não tinha ninguém no drive-thru A mulher que estava atendendo a gente Ela continuava lá no caixa Ela ficou o tempo todo no caixa Olhando pra baixo assim, ó E ela não piscava, gente Sério Foi muito medo E muito assustador E aí, eu estava sem bateria no celular Eu estava com 10% de bateria Eu consegui fazer essas imagens pra vocês Mas eu não consegui gravar o vídeo lá, entendeu? E eu fiquei com medo de gravar o vídeo lá E é o melhor brigar comigo também Eu gravei algumas imagens, assim E eu estou morrendo de medo até agora Eu não sei se eu vou dormir essa noite Mas eu queria contar pra vocês Que eu fui No McDonald's mais mal assombrado do mundo Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu peguei Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esqueça de se inscrever nesse canal Clicar no gostei aqui embaixo Porque se você clicar no não gostei Todos os fantasmas daquele hotel Vão na sua casa te buscar Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais Porque lá não tem fantasma Lá só tem eu A fantasma Quem? Sou eu E foi isso, gente A gente está assustado A gente passou momentos de horror Dentro daquele hotel Me fez lembrar O episódio de Black Mirror Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse vídeo Crianças, me desculpem Se eu não vou fazer vocês dormirem essa noite Olha, eu pintei Meu cabelo está mais escuro E é isso Um super beijo pra vocês E até os próximos vídeos Adeus Agora eu estou parecendo uma árabe do deserto Não existe árabe sem ser do deserto Alguém me responde aqui nos comentários, por favor Ah, não se esqueça também Que aqui do lado Estão aparecendo vídeos Vídeos anteriores a esse Assista-os E dê moral Tchau Ah, gente Eu posso deixar o ambiente todo cinza Eu não estou bem Eu preciso de Rivotril Com licença